E aí 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 Olha o sonho Filhado, mil reais filhado Tomar ou pô Gastar mil reais para X tiver a conta de 10 mil reais dividido por chat olha fala velho para fazer o Ed Loud Ih, fodeu, olha, olha olha, olha 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 sorrindo em plenão que você vai entrar no rock aí é perigoso, menino entra no rock é sem toro cuidado, gente tá no rock aí no ônibus vem, Cabrinho vai, 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 vai vai, entra, desgrama mais a peste a panfletagem aqui no México é assim esses metu trabalham lá dentro eu acho que trabalham lá dentro mesmo piada, os metu vai no restaurante que pica que pica que pica essa pô a panfletagem no México aí, gente a panfletagem a panfletagem a panfletagem a panfletagem a panfletagem aqui fora a panfletagem olha lá good night ela trabalha lá dentro ela trabalha lá dentro obrigada, é Jennifer Aniston trabalha não? chapei foi mal, pensei que trabalhasse trabalha lá, ela trabalha lá não aqui dentro vem cá pra você ver se eu tenho uma cor aqui, cara tá lindo é